Oi gente, tudo bem? Olha quem tá aqui de novo, a minha irmã. E hoje a gente veio gravar uma tag nova, uma tag não, a gente veio gravar uma brincadeira super nova, super, super nova, meio mundo já gravou, mas eu sou assim gente, eu sempre gravo as coisas depois, sempre pego as coisas depois, brincadeira, tipo a gente até ia gravar antes, a gente... Mas como a gente chegou e tava maquiada e tal, eu só tirei o batom, a gente aproveitou pra gravar uma tag e agora a gente vai gravar esse vídeo e a gente tá de pijama por quê? Porque eu achei que combina com o marshmallow. E é isso, e ponto, eu falei, Rafa, vamos de pijama e combina com o vídeo, então tá bom, eu acho que combina. De pijama, de oncinha as duas e a macabra é bom, depois a gente mostra. Você vai mostrar agora? Tá bom, olha o pote do marshmallow. Olha o dela, que legal. Enfim, momento bobeira, acabou. É, e esse pote de marshmallow, vocês devem ter as perguntas. Por que que elas colocaram nesse pote que faz do Aladdin? Mas parece muito, não, eu me senti muito Aladdin. A lâmpada, se esfrega a lâmpada, vai ser o gênio do marshmallow. Então, é porque tava na cozinha, então a gente vai comer daqui mesmo. Pra quem não sabe, é a brincadeira chubby bunny, é cada uma coloca um marshmallow na boca e fala chubby bunny. E até uma hora que não, ninguém aguentar mais, tipo, e quem colocar mais marshmallow na boca, ganha o desafio. Eu acho que você vai ganhar, você tem cara de... Vai, então vamos começar. Cuidado que eu não quero fazer aqui. Nossa, esse cheiro de marshmallow tá me enjoando já. Vai, pega. Pega. Primeiro. Chubby bunny. Nossa, é muito difícil. É, quem quiser chegar lá atrás, viu? Chubby bunny. Tô linda. Segundo. Chubby bunny. Vai, mano. Tá foda. Eu já tô morrendo. Chubby bunny. Tô com vontade de comer. Tô com vontade de comer. Tô com vontade de comer, daqui tá foda. Chubby bunny. Você vai ganhar, mano. Terceiro. Tô doendo. Chubby bunny. Não, eu tô mais foda. Chubby bunny. Nossa, é muito grande. Sente, eu acho que não tá. É muito. Sério. Eu acho que as outras pessoas gravaram coisa. É menorzinho. É menorzinho. É menorzinho. Eu vou tirar 5 e gordo. Chubby bunny. 4. 4. Caraca. Ai, tá doendo Só os meus dentinhos 5, 2 5, 2 5, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 2, 4, 5, 10 1, 3, 4, 6, 9, 10 1, 3, 4, 5, 9, 10 A gente se divertiu muito gravando Bem engraçado É isso então, bem engraçado Se tiver algum desafio aí que vocês queiram que a gente faça Nesse nível assim, de engraçado Deixa aqui nos comentários que eu trago a minha mãe de volta Pra essas coisas lindas Só pra mim É isso então, um beijo e até o próximo vídeo Tchau gente, um beijo